e depois que descobrimos que congelar pão e assar no outro dia fica maravilhoso aí ó você tem que fazer isso acabou os nossos problemas dá uma molhadinha no pão e esse é o detalhe viu gente esse é o detalhe molhou e colocou e colocou agora coloque temperatura mais baixa para dar uma torradinha para dar uma esquentada eu vou te pedir uma coisa agora que eu tô fazendo a academia eu fico com a cabeça mais tranquila então amanhã eu gostaria que você ia o que Bela antes era na sexta-feira agora ele já vai começar na quinta então tá bom pelo incentivo da Bela eu vou começar na sexta aquele pão aquele pãozinho torrado e ora torrado não assado é ele é duro não é que você coloca o não é o congelado não não é o congelado é aquele da tipo pão puma pão de forma é que você passa a manteiga torradinho e fica o torradinho amanhã eu quero comer uns 10 mais só de vontade hoje amanheci durinho e a Bela pai travadinho a academia e os nervos tá relaxado é que você perdeu o costume é essa beleza vermelho grande gravativamente vermelho você viu olha gravativamente eu sou eu sou eu vou fazer com nós você e mãe não vamos já faz faz como faz como eu não vou nem nem te falo pai para ginástica todo dia o meu deus vamos fazer um crossfit para ver eu quero saber que eu gosto travado imagina ver o processo do jeito que eu vou acordar eita nóis